Sobre o neuromarketing, eu acredito que, eu não conhecia esse termo, mas eu acho que neurologicamente faz sentido e a gente tem que tomar cuidado, principalmente com relação ao estímulo à compra, ao superendividamento, que é uma consequência dessa compra massiva e indevida, e a tudo isso que a publicidade direcionada traz na internet. O Márcio Marques, eu acho que é o nome dele, ele falou que acho que é justamente a questão confusa, se o consumidor não deveria ser obrigado a ler e conhecer o contrato para depois não ficar reclamando, algo assim. De fato, na verdade, não só o consumidor, tanto nos contratos particulares, nos contratos públicos, numa ação societária, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então, essa é uma questão que vale para todo mundo. A grande questão é que o que vale para o Código de Defesa do Consumidor é os contratos, se eles não forem disponibilizados ao consumidor antes de fazer valer a relação de consumo, ou se esses contratos mais atrapalharem do que ajudarem, não tiverem linguagem acessível, não trazerem mecanismos de segurança, esses contratos não vinculam o consumidor. Então, políticas de privacidade que não tragam garantia, elas não vinculam. Então, não é uma questão de desconhecimento do consumidor, mas de ineficiência e até invalidade dessas cláusulas contratuais. E, por fim, eu queria só ressalvar que eu acho que um dos pontos importantes de discussão do Google é, já que não existe no Brasil uma lei de proteção de dados e uma autoridade garantidora da proteção desses dados, o que deveria existir é uma lógica inversa à lógica que o Google implementou. Qual é a lógica que o Google implementou? Coletaremos todos os seus dados a menos que você não queira. Coletaremos tudo, a menos que você diga que não podemos. Se você não disser nada, tudo vai entrar no balaio do Google e, assim como o Google e outras empresas também. deveria ser o contrário, deveria ser. Prestamos esses serviços e não coletamos dados, a menos que você autorize expressamente a coleta, o tratamento, o compartilhamento desses dados. E aí eu vou autorizando paulatinamente os dados que eu quero compartilhar. Quero estar no YouTube, quero compartilhar todas as informações de vídeos que eu postar? Autorizo. Estou no e-mail, autorizo o compartilhamento das minhas conversas? Ok. Estou nos mapas, eu autorizo que as minhas informações de localização sejam repassadas? Tudo bem, não o contrário. Então, esse sistema de opt-out que o Google imprime e que está valendo é um sistema que é incompatível com a liberdade de escolha e de expressa autorização do consumidor. Por fim, eu acho que a grande questão, e aí eu queria alertar a última fala aqui para os senhores deputados, é imprescindível que se chame a discussão da lei de proteção de dados para a Câmara dos Deputados e amplie ela com o marco civil. Porque, desse jeito, se estiver navegando na internet, por exemplo, no Google, que é nosso objeto, se eu estiver lá postando meus vídeos nas redes sociais, utilizando meu e-mail, utilizando o bate-papo, os mapas, as fotos, os docs que eu compartilho, se eu estiver fazendo tudo isso e compartilhando essas informações, cedendo essas informações sem nenhuma garantia, o que acontece é, a única garantia que a gente tem é a garantia da empresa, é o que a empresa colocou na política de privacidade, é mais ou menos como a garantia soideou. E eu não sei se isso é o que mais, eu não sei não, mas eu tenho certeza que isso não é o que é compatível com o Código de Defesa do Consumidor e com a Constituição Federal. Então, essa discussão aqui estaria fazendo muito menos sentido se a gente tivesse uma lei de proteção de dados. Já que não tem, a gente tem que pegar no pé das empresas que fazem políticas de privacidade que não coadunam em todos os pontos com o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, eu acho que a lógica do Google deveria ser inversa. Não compartilhar nada até que se autorize expressamente o compartilhamento. Concluo, então. Queria agradecer mais uma vez o convite do deputado Paulo Pimenta, a participação dos outros deputados. Obrigado, deputada. Deputado Carlinhos. Queria agradecer ao presidente dessa sessão e dizer que para o IDEC é uma honra participar. Agradecer e parabenizar o Marcel por ter vindo publicamente prestar esses esclarecimentos do Google. Ele pode ter certeza que a gente vai ficar monitorando essa atuação, porque para nós é muito importante a defesa do consumidor na internet. E dizer que o IDEC permanece à inteira disposição. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Vamos ouvir, então, aqui na ordem. Eu dei preferência para a Fabiola, por ser a nossa apresentante feminina aqui. Você pode fazer, se você não tiver alguma resposta, mas as considerações... As considerações são mais ou menos dentro do que o Guilherme colocou. Acho que aí também vale para o armazenamento, independente de ser prévio, posterior, acho que o princípio da finalidade deve ser ressaltado, também a finalidade...